Pra muita gente, esse é considerado o texto áureo da Bíblia, olha só o que ele diz João 3,16, diz assim Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna E agora eu vou te mostrar como isso daqui é babaca Toshiba, isso aqui tá mostrando como Deus amou a humanidade a ponto de dar o próprio Filho Para, para Me diz uma coisa Você tem filhos? Ou mesmo que você não tenha, imagine que bater algum dia E você ama outras pessoas, seus amigos, seus familiares e tudo mais É óbvio, ama seus filhos ou seu filho ou filha também E você sabe que precisa ajudar aquelas pessoas de alguma maneira Pra salvá-las de uma destruição E aí você as ama tanto, tanto Que você vai fazer o que como sacrifício? Você resolve entregar a sua própria vida em favor da família, dos amigos e tudo mais? Ou você fala assim Eu amo muito essas pessoas E é por isso que Toma o meu Filho e mata ele É isso que esse texto tá dizendo Deus amou tanto que resolveu dar o Filho Pra morrer Pela humanidade Cara, isso é um absurdo É ridículo É idiota E as pessoas não param pra pensar nisso Você faria uma idiotice dessa? Você entregaria o seu filho como sacrifício pra outras pessoas? Normalmente quando alguém ama outra pessoa Ela se sacrifica Ela se entrega Ela não faz outra pessoa morrer no lugar dela Nunca tinha pensado nisso, né? Irrefutável Trabalhar Deítse E aí Tchau, tchau.